Se formos há oito anos atrás, tive bastante dificuldades no que toca às pessoas acreditarem que uma alimentação saudável era realmente o caminho certo, que a agricultura biológica podia ser realmente um ponto que podia mudar aqui a nossa forma de nos alimentarmos e melhorar o planeta. Olá, eu sou o André Maciel, fundador do projeto Hortas LX by Purisimpo e estamos na cidade a tentar tornar as cidades mais verdes, com hortas urbanas, uma comida mais orgânica e que torna aqui as cidades mais sustentáveis, ecológicas e equilibradas. Surgiu muito porque eu acredito que a alimentação que me está a ser dada hoje, a produção que está a ser feita e até mesmo a própria agricultura convencional, a forma como ela está a ser exercida, é uma das atividades mais poluentes do mundo, não é a melhor para os tempos de hoje e está realmente a danificar e está a adoecer o planeta e as pessoas com os químicos, com os pesticidas, com os organismos geneticamente modificados, com os transgénicos. E então eu sempre tive esta missão de querer um gosto enorme pela natureza, pelos animais, por trazer o campo para a cidade e depois fui para uma casa muito antiga onde a minha mãe nasceu e a minha mãe faleceu há 17 anos atrás com cancro e também me levou a preocupar-me mais com a alimentação também, porque ela teve um percurso depois no final em que ela se preocupou muito com a alimentação e fez-me perceber que isso é que é importante. E isso levou-me a querer ir para uma casa, restaurar essa casa onde ela nasceu e depois percebi que a casa tinha um quintal e a partir daí eu fiquei encantado com o quintal e quis fazer uma horta, quis fazer galinhar, quis fazer um lago, ou seja, criei ali um ecossistema com muita biodiversidade e naturalmente a puxar um ciclo, a perceber que as galinhas me davam comida a mim, comida, ovos, percebi que o estrum delas dava para a horta, que a horta dava para me alimentar a mim e às galinhas, o design do equipamento que eu fazia dava para realmente aproveitar todos os recursos naturais que eu tinha e foi aí que fez o clique, ainda me fez mais querer realmente tomar este caminho e a partir das hortas urbanas, criando hortas urbanas em espaços urbanos, em telhados, em escolas, em escritórios. A dificuldade maior que eu tive foi, durante sete anos, seis anos, conseguir convencer as pessoas de que realmente o caminho era este, era o mais certo, ou seja, ter público, ter clientes, ter alguém que me ouvir. E eu nunca olhei para este projeto como um negócio, eu sempre olhei para este projeto como uma missão, como algo que eu queria realmente, um bocadinho mais ativismo também. As hortas LX funcionam muito com consultorias online, com workshops, com a parte prática de realmente criar as próprias hortas e de fazer as manutenções. Então, o processo inicia-se pelo cliente me contactar e dizer que tem um espaço onde gostaria de ter uma horta. E aí nós pedimos logo fotografias, um espaço, as medidas e principalmente a exposição solar. Depois de termos essas certezas e essas condições todas alinhavadas com o próprio cliente, tentamos ao máximo personalizar a horta ao tamanho do seu tempo, que eu digo sempre, uma horta que nós tenhamos e que queiramos tem que ser sempre ao tamanho do tempo que nós temos. E depois perguntar quais são os legumes que mais utiliza na sua dieta. E acabamos depois de apresentar um orçamento com manutenção, sem manutenção, com a construção da horta, pode ser só uma consultoria. Eu tento ao máximo, quando estou a criar uma horta, criar com a própria pessoa, com o próprio cliente, ou com a própria empresa, ou com a própria escola, para que elas possam ficar realmente com essas ferramentas e serem autossustentáveis e autónomas para criarem o seu próprio alimento. O meu sonho, sempre, e o meu objetivo foi criar uma escola para crianças, porque acho que realmente as crianças são a principal chave para conseguirmos dar continuidade ao ser humano, à nossa raça. Eu, quando era miúdo, queria ser professor primário, mas não queria ser um professor primário igual àqueles que eu tive, mas sim tentar dar liberdade às crianças de se aproximarem da natureza e de trazerem a natureza por perto delas. Passar a mensagem aos mais pequenos, aos mais velhos, a todos, de sustentabilidade, de ecologia, de responsabilidade, de consciencialização, que o outro, por si próprio, que o planeta. E é esse o objetivo das hortas LX. É isso que nós queremos alcançar. E é isso que nós queremos alcançar.